E a terça-feira foi complicada para os moradores de Mirassol que precisam do transporte coletivo. É que os ônibus que operam na cidade não circularam hoje. Nos bairros mais distantes do centro, então, o transtorno foi ainda maior. Dona Antônia conta que já caiu várias vezes dentro do ônibus de transporte coletivo em Mirassol. Veículos lotados e movimentos bruscos que colocam à prova os movimentos da idosa. Só vai parando e pegando o povo, sabendo que não cabe mais ninguém, mas está entendo. Mal ela sabia que o problema poderia piorar. O transporte, que era, segundo os moradores, de má qualidade, hoje nem foi oferecido. Hoje, quem precisou do ônibus para ir trabalhar ou para ir resolver alguma coisa agora na parte da manhã, acabou indo a pé. Porque esse ônibus não passou. A notícia circulou através de mensagens de grupos no WhatsApp e chegou a ser desmentida pela prefeitura através das redes sociais. Fato é que hoje nenhum ônibus passou por aqui e os moradores ainda estão esperando. Os moradores dizem que o prejuízo é grande, que aqui no bairro Bela Vista existem muitos idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. O centro fica longe daqui. São pelo menos 40 minutos de caminhada. E a gente depende de circular, né? E agora nessa situação, eu queria que o prefeito estivesse revendo isso daí pra gente, né? A situação foi a mesma em toda a cidade. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o serviço de transporte coletivo não foi suspenso. O problema é que três ônibus estão passando por manutenção e apenas um está em circulação. Ainda de acordo com a prefeitura, não há previsão para que esses ônibus voltem à normalidade. E não há previsão também de aumento da frota para atender a demanda na cidade, que hoje é de cerca de 60 mil habitantes. Agora ficou difícil, né? Porque a gente depende bastante do ônibus, né? As pessoas idosas. A prefeitura de Mirassol reafirmou agora à tarde que ainda não tem previsão para o conserto dos veículos que fazem o transporte coletivo na cidade. E aí E aí